Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Clash Royale! Pessoal, antes de mais nada, o vídeo de hoje tá muito especial. Estamos aí, ó, pode olhar pelo nome do clã, na Nova 1 Brasil. É isso aí, o canal fez uma parceria com o maior clã mundial de Clash Royale. É isso aí, então eu vou estar trazendo estratégias pra vocês que eles utilizam, dicas de algumas tropas, como que eles chegam tão alto em cada arena que eles chegam e muito mais. Então eu vou trazer tanto da Nova 1 Brasil, que é a top brasileira, quanto a Nova Oficial, a Nova Global, que são os melhores jogadores de Clash Royale do mundo, pessoal. É um clã muito profissional. Então, vamos trazer grandes coisas aqui pra vocês, mas antes de iniciar o vídeo novo sobre a Nova, vamos conversar, obviamente, sobre as mudanças que aconteceram no Clash Royale. Tá aqui, ó, pessoal. Hoje, a Supercell já nos anunciou que teremos mudanças no jogo. Mas que mudanças serão essas? Olhem a primeira mudança que está aí, pessoal. Eu lembro, semana passada, no vídeo que eu fiz de Clash Royale, todo mundo falou, Douglas, você tem que upar os bárbaros de Elite. É a carta mais forte que tem no jogo, é a melhor que existe. Eu falei, cara, não vou gastar meu dinheiro e minhas cartas com isso, porque eu tenho certeza. Se uma carta está sendo tão utilizada em qualquer jogo, a Supercell vai nerfar ela com certeza. E muitos até duvidaram. Eu sei que, em parte, também foi um pouco de sorte de ser tão cedo assim, mas tá aí, ó, galera. Bárbaro de Elite, menos 4% de vida, menos 4% de dano e a velocidade do seu ataque também foi reduzida. Antes, cada golpinho que ele dava era 1.4 segundos. A partir de agora, 1.5. Ou seja, vai demorar um pouquinho mais pra ele dar um novo ataque. Esse .1 faz muita diferença, sim. Mas tivemos outras mudanças aqui, como podem ver também o Zap, aquele raiozinho, teve seu dano reduzido em 6%. Mas o que que isso afeta? Principalmente a questão do Goblin Barrel, aquele barril de Goblins que muita gente utilizava. Então a pessoa trocava aí 3 Elixir por 2 utilizando o Zap e não perdia nada. Então eles fizeram essa redução no dano. A partir de agora, o barril de Goblin não é derrotado, obviamente, se for do mesmo nível que o Zap. Mas tivemos outras mudanças também, o Mago Elétrico, o Mega Servo, as Arqueiras, Tronco, Golem de Gelo, Espírito de Gelo e o Mago Normal. Como podem ver aí, aquela questão do deck que eu tenho antigo, o bom é que muita gente não utiliza essas cartas que eu utilizo. Eu sei que é um deck bem noob, mas galera, é algo legal, olha só. O Mago está ganhando um bônus a mais. Então o meu deck vai dar uma melhoradinha. Falando no meu deck, vamos aqui, vou nas minhas cartas e está aí. Vou dar um upgrade aqui no meu coletor de Elixir, porque para mim ele é muito importante. A minha estratégia de ir contra jogadores mais forte é de juntar Elixir para quando chegar no Elixir duplo eu conseguir surpreender eles. Eu não tenho dinheiro suficiente para dar o upgrade no Bomba, então isso vai esperar mais um pouquinho. E outra coisa que eu quero mostrar a vocês seria o replay de como eu utilizei essas estratégias. Mas vocês já viram várias vezes, então vamos direto ao clã. Vou avisar a galera aqui, estou gravando, só para que eles saibam. Quem tiver um replay legal, hein? Gravanço, Douglas, que isso, velho? Gravando. Aí. Pessoal, agora eu vou falar com eles. Olha só, olha como você leva uma surra. Vou desafiar alguém aqui na sacanagem mesmo, batalha amistosa. Vamos lá. Na Arena 7, vamos ver a surra que eu vou levar com o meu deck contra essa galera profissional. Os caras que estão aqui, é tudo 5 mil troféus, galera. Vou mostrar o clã. Nossa senhora. Vamos lá. Olha só, a minha estratégia de sempre. Vamos botar um coletorzinho aqui. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Meu deck é horroroso. Ah, ele também tem coletor. Então tá legal. Então tá legal. Em parte, eu saí na frente porque eu coletei o meu primeiro. Então eu vou gerar um pouquinho mais de elixir antes dele. Vamos com a bruxinha agora. Vamos com ela bem de trás aqui. Golem de gelo. Cara, essa carta é nova para mim entre aços. Então, ah, ele tem Fireball. Mas não matou. Boa. Então eu vou tentar recuperar ela aqui. Vou botar o Maguinho. Vou deixar... Nossa, velho. Os bárbaros de elite ali, ó. Enquanto eles não receberam um nerf, eles vão ficar muito fortes. Mas tá aí. O golem de gelo. Morreu rapidinho. Que vai receber um nerf também, como vocês viram aí. Mas tá bem. Não tô tão mal. Pra um cara profissional, meu deck tá até surpreendendo. Ali vai morrer também e eu vou dar um dano na torre dele. Vamos conseguir dar dano no cara? Não vamos. Não vamos. Mas ele gastou o elixir. Ô Douglas, tá deixando o elixir passar? Ah, Douglas, tá dando humor. Tô nervoso, galera. Tô nervoso porque esses caras são fera demais. Beleza. Me deu um danozinho básico, mas não foi muita coisa pra não me assustar. Agora é a questão. Eu não posso mais soltar a minha bruxa de trás. Porque eu já vi que ele tem o Fireball. Cara, o ideal seria eu nem batalhar contra esse golem. Mas não vai ter jeito não. Eu vou tentar enfrentar ele rapidinho. Vou tentar matar o mais rápido possível. E ver no que que dá. Porque ele deve estar bem sem elixir. Nossa, a Fireball dele me pegou de jeito. Vamos usar as... Hum, errei a flecha. Errei a flecha. Não, acertei a flecha. Eu pensei que tivesse errado a flecha, mas acertei. Vamos lá. Mais um golem. Vai matar meus esqueletinhos. E agora eu vou tomar umas porradinhas aqui. Mas beleza. Não estou tão mal porque os caras são profissa mesmo. Vamos deixar que vamos. Vou tentar juntar elixir aqui do mesmo jeito. Será que eu pelo menos consigo empatar com os caras, velho? Meu deck está surpreendendo. Olha isso, galera. Para mim já está top. Eu estou segurando o cara aqui. Para mim já está muito, muito bom do que eu esperava. Ah não, Fireball não, velho. Mas não matou a bruxa. De novo, ela está viva. Agora é o meu push. Ele deu o push dele. Agora eu vou tentar botar pressão nele. Vamos ver se ele fica nervoso. Vamos ver se o cara vai ficar nervoso. Não ficou nervoso. Não está nem aí para mim. Não está nem aí para mim. Agora eu vou tentar chegar ali nele. Deu um dano na torre. Pelo menos já demos dano na torre. Fireball não matou nada. Agora é push, negão. Agora vai. Não, velho. Os caras são muito fera. Está doido. Ele tem conta para tudo, cara. O cara consegue pensar muito rápido. Eu fico nervoso muito rápido também. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou sair de trás com o GG. Nossa, ele saiu de novo com o golem do lado certo. Eu tinha que ir para o outro lado. Vou deixar o golem dele bater aqui. Vou ver se eu solto um bombo aqui também. Não morreu. E eu vou tentar um push doido aqui. Não sei o que vai dar. Vou tentar um push doido. Ver se eu chego na torre antes dele, galera. Vamos ver se eu chego na torre antes dele. Não, mas ele já chegou aqui. Perdi. Beleza. Esses caras são os top brasileiros, pessoal. Então, valeu aí, Matt. Pelo menos eu estou aprendendo alguma coisa. Esse meu deck é muito antigo. Vou mandar um valeu aqui para o cara. E vou me perguntar. Cadê os replays? Pessoal, essa galera eu ainda vou fazer com calma também. Vai ter os replays mais tops deles, semanais, essas estratégias. E toda semana a gente vai trazer uma tropa nova. Então, por exemplo, se vocês querem saber como utilizar a tropa X, deixem aqui nos comentários que eu falo com eles. E aí a gente traz um tutorial completo para vocês do que você deve fazer e não fazer com cada tropa. Vamos ver outra aqui. Vamos tentar outra aí. Vai outra pessoa agora. Já perdi para um. Vou perder para o outro também, com certeza. Esses caras são fera. Vamos lá. Então, batalha amistosa. Ah, ele quer desafio de estratégia. Beleza, a próxima a gente tenta o desafio de estratégia. O ruim para mim do desafio de estratégia é que eu não sei utilizar essas outras cartas. Pelo menos, assim, essas novas. Eu não sei mais ou menos como funcionam. Então, como as minhas eu já estou um pouquinho mais acostumado. E agora essa X-Besta. Beleza, consegui defender. E agora eu vou soltar o bombo aqui para matar a X-Besta dele. Vai, vai, bomba. Mata a X-Besta, bomba. Mata essa X-Besta, bomba. A X-Besta, cara, dá muito dano na torre. Dá até raiva. Mas, beleza. Conseguimos dar um counter. Estamos juntando o Elixir. O que não é ruim. Eu não sei se ele tem a Fireball. Então, eu vou esperar um pouquinho aquela bola de fogo. Ele tem o Rocket, que é pior ainda. Ainda bem que eu não soltei a Bruxa lá de trás, pessoal. Então, agora que ele já utilizou. A não ser que ele tenha o Espelho, né? Eu já vou soltar a minha Bruxinha aqui de trás. Se ele tiver Espelho ou a Bola de Fogo, vai me complicar. Soltou o Inferno para o lado de lá, para dar mais tempo do meu GG chegar lá e eu tomar mais dano. Foi bem pensado. Os caras são fera, galera. Agora, como ele está com a Torre Inferno lá na defesa, eu não vou gastar minhas trovas. Vou botar um Coletor aqui e vou tentar gerar Elixir. Porque enquanto a Torre Inferno está acesa, ela vai me dar dano. Então, eu vou ficar um pouquinho mais afastado. Vamos esperar um tempinho. Já tomei dano, como podem ver aí. Já estou me lascando. Eu sabia, galera. Não ia ter nem como ganhar desses caras. Mas, eu vou pelo menos tentar segurar o jogo. Vamos ver se o Bomba consegue atacar mais de longe. Hum, o Tronco deu no Bomba. Vai, Bomba. Vai, mata. Matou a X-Besta. Beleza. Matei a X-Besta. Tomei dano novamente, óbvio. Ataca o meu GG. Não, soltei depois, cara. Dei mole demais. Dei mole demais, Douglas. Agora, com certeza, ele deve soltar um foguete, alguma coisa. Não. Torre Inferno de novo. Beleza. Essa Torre Inferno está me enchendo o saco. Vou botar outro Coletor de Elixir aqui. Vamos ver, vamos ver. Só estou tomando ferro. Mas, vamos lá. As cartas desses caras também, cara, eles têm tudo desbloqueado. Eles têm gema em tudo. Então, fica muito difícil de competir. Será que agora vai dar? Vai, Bomba. Deu. Bomba conseguiu chegar lá. Beleza. O Bomba está lá. Agora vai. GG aqui. Agora sim. Agora é o meu puxo. Olha só, galera. Dois de cada lado. Hum, mas essa Torre Inferno não estava no planejamento. Essa Torre Inferno não estava no planejamento, Douglas. O cara me pegou ali bem de surpresa. Beleza. Mas estou conseguindo juntar um pouquinho de Elixir. Estou com duas Pumps aí. A hora que eu chegar... Vou deixá-la atacar a Torre. E aí eu jogo Bomba de novo. Que aí o Bomba não vai tomar dano. E vai matar essa... Nossa, velho. Já tomei mais uma. Mas vamos lá. Quatro segundos. Acabou. Não teve jeito. Me lasquei. Me ferrei. É isso aí, galera. Vai tentar desafiar os caras. É isso que dá. Então, eu queria apenas introduzir isso a vocês. Falar que a gente tem essa nova parceria com a Nova. Então a gente vai tratazendo esses tutoriais a vocês. Cara, só nego bom. Vou mostrar aqui o clã a vocês. Olha a galera aí. Cinco mil troféus e tal. E olha quem está lá embaixo. Com dois mil troféus. Nível seis. É o Douglas Gel. Pessoal, como eu mostrei a vocês. A minha base dos jogos da Supercell vem do Clash of Clans. Então eu entendo um pouco. Mas o Clash Royale, obviamente, esses caras vão trazer tutoriais bem melhores pra vocês. Essa conta minha não vai ter gemas. Então já está definido. Não vai ser gemada. Vai ser tudo na raça. Tem uns baúzinhos aqui pra abrir. Vamos abrir, né? Vamos ver o que a gente pega. Torre Inferno. Barbo de Elite. Só estou doando pra galera. Vamos abrir mais um baú aqui também. Rapidinho. Vamos abrir outro. E eu vou mostrar a vocês um replay. Se der. Não sei se ainda está aqui. De como eu batalho na Arena 7 como nível 6, pessoal. O que é bem difícil. Esse meu deck funciona bem pra essas arenas mais baixas. Então eu vou mostrar aqui. É nesse canto aqui. Aqui, obviamente, eu perdi pra galera. Mas olhem só. Esse High Alert. O cara é nível 8. Eu sou nível 6. É muito comum aqui na Arena 7 encontrar nível 8 e 9. Que são bem mais fortes que o nível 6. Mas olhem só. Essa minha estratégia aqui, com pessoas um pouco menos profissionais, ela funciona. Bruxinha. Agora, qual é a minha ideia aqui? Eu meio que ponho um pouquinho de pressão no cara. E depois, eu vou tentar juntar Elixir. Para a hora que chegar Elixir dobrado, eu poder entrar com tudo atacando o cara. Então, a gente já está aí com 2.100 troféus, mais ou menos. Com uma conta nível 6 na Arena 7. Então, eu já vi muitas pessoas nível 8 que não conseguem chegar na Arena 7. E eu vou mostrar a vocês isso aí. Olhem só. Tudo parece estar perdido. Mas o que está acontecendo? Eu estou com 4 Elixir e ele está mais ou menos com 0 nesse ponto. Eu estou tentando, de alguma forma, ter um pouquinho mais de Elixir do que ele. Aí, eu já consegui botar a minha primeira pumpzinha de Elixir. Então, a bombinha de Elixir está sendo criada ali. Com o tempo. Faltam 2 minutos, obviamente. Mas com o tempo, eu vou ganhando mais Elixir do que ele. Agora, vamos aguardar. Mais uma vez, ele vem na pressão aí com o Maguinho. Vem também com o Príncipe. E eu só boto o GG para não tomar tanto dano na torre. Então, eu só estou meio que na defesa ainda. Agora, lá vem os Esqueletinhos. Agora, eu vou tomar uma pressão. Isso aí, não tem jeito. Tomei uma pressão muito grande aqui agora. E vou perder a torre, pessoal. Só que a Valkyrie ainda deu um trabalho para o cara. Ficamos com 62 de HP. Mas, está aí. Torre perdida. Só que, nesse ponto do jogo, eu tenho uma bomba de Elixir. E eu ainda tenho um pouquinho mais de Elixir do que ele. Como você pode ver lá em cima agora. Agora, por eu ter colocado a segunda bomba. Ele tem 6. Ele zerou o Elixir. Beleza. Lá vem o Bárbaro de Elite. Bárbaro de Elite vindo. Só que eu já estou com duas bombas. O jogo parece estar perdido. O cara já vai confiança total. Olhem só como o jogo começa a reviravolta. Então, essa estratégia desse deck que eu utilizo. Que é o que vocês mais vão ver em gameplays aqui. É basicamente isso. Espere e tente juntar Elixir. Quando o Elixir ficar dobrado, fiquem tranquilos. Que você vai dar um push muito forte. E o cara não aguenta. Qual é o princípio de cada carta? Eu tenho esse esqueletinho de 1 Elixir. Porque ele é tão baratinho. Às vezes, quando o cara ataca em um corredor. Você solta os esqueletinhos. Eles dão conta. Às vezes, quando você precisa de apenas uma carta para trocar a próxima. Então, ele te ajuda. Porque ele não gasta muito Elixir também. Aí, eu dei um pouquinho mole. Esperei juntar demais o Elixir. Mas, agora, galera. É hora de começar o push. Olha o desespero que vai dar no cara. Ele não vai entender nada. Já está 5 cartas contra uma dele. E, agora, ele não sabe nem mais o que jogar. Tudo que ele joga está sendo contra-atacado. Vai uma atrás da outra. Vai o príncipe. Vai qualquer coisa. E o push chegou aí. O tempo está acabando. E o cara está sofrendo demais. Então, basicamente, essa estratégia é isso. Eu tenho uma tropa forte, que é o GG, para ir na frente. E as outras tropinhas pequenas vão atrás. Um contra-ataque muito forte contra esse deck é se o cara tem Valkyria. Ele espera o GG passar e solta a Valkyria atrás. Então, a Valkyria consegue matar o Bomba, consegue matar a Bruxa, consegue matar o Mago muito rápido. Então, o ideal é que você pegue decks que não tenha Valkyria. Se o cara tiver Valkyria, aí a minha dica é... Espera, solta suas tropas mais afastadas. Por exemplo, aqui está a Arena, né? Mais ou menos. Solta, tipo, uma aqui, outra aqui. Para quando elas passarem pela ponte, elas não passarem tão juntas. Que aí o cara não consegue soltar uma Valkyria bem no meio. Então, galera. Acabou que eu não consegui fechar o desafio lá. Mas, o que eu queria mostrar a vocês é isso aqui. Clãs. O maior clã global atualmente é o Nova. Então, o Nova Esports tem a sua filial brasileira, que é o Nova 1 Brasil. Então, galera. Vocês podem ter certeza que todos os tutoriais que vierem desses caras são tops mesmos. Todos são gemadores, obviamente, porque o Clash Royale você não tem como chegar a um nível tão alto sem gemar. Então, nossa conta vai continuar sendo sem gemas. Mas os tutoriais, as cartas... Então, por exemplo, saiu uma carta nova. Você quer saber como utilizá-la? Obviamente, esses caras vão ensinar a vocês e vai ter tudo aqui no canal. Então, além de ter as estratégias, vai ter os tutoriais e vai ter esses desafios aí. Óbvio que eu só vou levar a porrada dos caras. Mas está aí, ó. O Clã... Só para vocês terem uma noção. O Nova 1 Brasil é o top 1 Brasil. Faltam dois memos. Está com 48 de 50. E falta mais um, porque está eu lá no Clã com 2 mil troféus apenas. Então, eu vou voltar para o meu Clã antigo. Eu só vou ficar no Nova quando eu for gravar alguma coisa para vocês. Mas essa parceria continua. Então, fiquem ligados que o conteúdo vai melhorar demais. Agradeço a todos e... FUI! FUI!